Hoje o dia amanheceu um pouco mais dentro daquele caos organizado com o qual o paulista e o paulistano já estão acostumados no transporte público da região metropolitana. Funciona bem? Podia ser melhor. Mas sem funcionar, aí não dá pra tocar diante a vida mesmo. A gente teve mais uma prova disso ontem, né? A cidade virou um transtorno danado. Eu, pra voltar pra casa, num caminho que demora meia hora, demorei quase uma hora e dez. Parou o metrô, parou o CPTM, o pessoal da Sabesp parou também, mas hoje tá tudo funcionando normalmente. A Letícia Miyamoto preparou uma reportagem pra gente. Algumas pessoas foram pegas de surpresa, já outras tentaram se planejar, mas dificilmente alguém conseguiu escapar do caos na cidade de São Paulo. Quem depende do transporte público precisou optar pelo ônibus, mas com filas de até duas horas para conseguir, ao menos, entrar no coletivo, o transporte por aplicativo também acabou sobrecarregado. A estudante Isabela Milã pagou caro para conseguir ir ao trabalho. Pela distância, porque não era uma distância tão longa, então ficou bem mais caro. Simone Adriana é taxista e mesmo no corredor ficou presa no trânsito. Como é que tá o trânsito hoje, pra você que trabalha como taxista? Tá terrível, terrível. O trânsito dá um caos. Para chegar em casa, Eduardo Cícero gastou o dobro do tempo que está acostumado. Eu trabalho aqui pertinho, mas o trajeto de manhã hoje, por exemplo, de 30 minutos, tava demorando uns 50, 55 minutos, né? Hoje, agora tá pior a tarde, então deve demorar mais, né? A greve, que teve início à meia-noite de terça-feira, fez com que quatro linhas do metrô e três da CPTM fossem completamente paralisadas. Já as linhas concedidas à iniciativa privada funcionaram normalmente. A mobilização ocorreu contra o plano de concessões e privatizações promovidas pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em resposta à greve, o Tribunal Regional do Trabalho ampliou a multa para um milhão e meio de reais para os sindicatos dos trabalhadores da CPTM. A medida ocorreu após as entidades descumprirem a determinação que as obrigavam a manter 100% dos serviços em horários de pico. Já para os metroviários, a multa total passou a ser de dois milhões de reais. Os valores aumentados buscam evitar que os transtornos se repitam. Em entrevista coletiva, Tarcísio de Freitas destacou que não pretende interromper os trabalhos em função das pressões dos sindicatos. Além disso, condenou as ações que, segundo ele, tiveram motivações políticas. Basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política. A gente percebe o que tem por trás, porque eles deixam muito claro isso em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com o partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos. Partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. Durante a tarde, a linha 9 Esmeralda da CPTM também precisou ser paralisada. O governo estadual afirmou que, por meio de uma comissão de monitoramento de concessões e permissões, vai instaurar um processo administrativo para apurar a falha. A suspensão da greve foi aprovada por 79% das pessoas que votaram na noite de terça-feira na sede do Sindicato dos Metroviários, na zona leste da cidade. A presidente da entidade, Camila Lisboa, ainda descartou uma nova greve prevista para a semana que vem. Nós estamos satisfeitos com o que aconteceu no dia de hoje. O metrô vai voltar a funcionar. A luta contra a privatização continua. Já a CPTM e a Sabesp já tinham anunciado que não estenderiam as paralisações.